No Mype Cards você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh! Pokémon e todos os card games. E se você usar o cupom ZUBA5, você ganha desconto nas suas compras acima de 100 reais. Acesse o link na descrição e conheça o Mype Cards. Os demônios atormentam muitos apenas para arrancar as suas almas. Esgotadas, as almas deixadas de lado carregam os despojos do pecado, trazendo desastre e infortúnio, e que história esses tesouros amaldiçoados contarão. Prólogo 1. Aqueles que tomam e aqueles que são tomados. Os demônios, eles são a encarnação do desastre, um absurdo inevitável. Atrair as pessoas por qualquer meio apenas para arrancar as suas almas, transformando-os em bonecos vivos. Para aqueles que só precisam de ferramentas obedientes, as almas pecadoras são desnecessárias. Aqueles que tomam e aqueles que são tomados. Embora irônico, eles existem em igualdade. Por isso, começa a luta de uma menina que teve tudo tomado. Agora, ela faz de tudo para tomar. Jogadas fora e deixadas para trás, as almas sem rumo terão seus pecados julgados pela lei da natureza. Deles nascem os malditos espólios do pecado, que anunciam desastres. Além da salvação, eles vagam sem rumo, como se fossem pecadores perdidos na eternidade. Prólogo 2. A Caçadora dos Despojos do Pecado Uma taverna dentro de uma cidade subterrânea. Ei, querido, você sabia que a caçadora está por aqui? Hã? Sobre quem você pergunta? A caçadora de tesouros que reúne os tesouros amaldiçoados. Ah, sim! Rumores dizem que por despojos do pecado, ela até mataria seus amigos. Todas as testemunhas dizem a mesma coisa, não é? Que existe o diabo e é ela. E você já viu algum despojos do pecado antes? Não, não. Eles são muito perigosos para mim. Mas isso me lembra que havia algumas ruínas sudeste daqui, onde alguém mencionou que viu um olho estranho. Entendo. Você já está indo embora? Sim, eu já tenho o que preciso. A mulher sai com um sorriso hostil. Vestindo um traje todo preto, uma caçadora de tesouros que pode lançar feitiços, massacrando impiedosamente qualquer inimigo que entrasse em seu caminho de coletar os despojos do pecado. Ela foi chamada de diabo. Embora os humanos normalmente não possam exercer os despojos do pecado, ela é capaz de tornar isso possível usando um feitiço especial. Seu passado está envolto de mistério. E agora, ela está atrás de mais um tesouro. História 1 Aquele que brilha é o olho da subversão. Partindo de pequenas pistas dos despojos do pecado, uma ruína foi encontrada a sudeste da cidade subterrânea. O que antes era um majestoso templo divino que se dizia consagrar a divindade que protegia essas terras, rapidamente se transformou em um estado lamentável devido ao súbito aparecimento dos despojos do pecado original, o olho de cobra. Depois de cortar e derrubar as feras de um olho só que se manifestavam no templo, o santuário infernal foi alcançado, onde havia um olho gigante que emitia um brilho carmesim. Uma vez que o olho e a bruxa fizeram contato visual, a caça começou. Raramente ele via presas. O enorme dragão que apareceu das chamas azuis soltou um rugido alegre. O dragão flambergia olho de cobra, um dragão gigante nascido dos despojos do pecado selado. Semelhante, mas diferente da divindade que outrora protegeu a terra, as chamas azuis que pingam do seu corpo dão origem a novos servos olho de cobra. Qualquer ser normal que seja contemplado por esses olhos fica paralisado. Mas Diabel Star não é um ser normal. Servos nascido das chamas que envolvem o dragão flamejante atacam impiedosamente qualquer um que ameace sua criadora. O dragão gigante e seus servos travaram uma luta obstinada, fazendo Diabel Star lutar mais do que ela estava acostumada. Ela usa seus tesouros para enfrentar o dragão e suas criaturas. Hitchela é o poderoso despojos do pecado que a bruxa possui. Uma vez liberado, ele se transforma em uma foice da morte, uma arma que pode cortar qualquer coisa. Já os despojos do pecado Silveira, que a bruxa possui, uma vez liberado, ele se transforma em um cão infernal, destruindo toda e qualquer coisa que a bruxa negra desejar. No final, Diabel conseguiu colocar as chamas azuis para descansar. A bruxa negra suspirou aliviada, mas enquanto ela tentava recuperar os despojos do pecado, o olho começou a rachar. Depois de derrotar o dragão Flamberga, o despojo do pecado que foi deixado para trás de repente começou a formar rachaduras, e dele uma luz ofuscante e chamas azuis explodiram. De dentro, um pequeno dragão apareceu, um ser misterioso nascido dos pecados originais. Sem saber o que fazer a princípio, Diabel decidiu tratar ele como os outros tesouros, poplar o olho de cobra. Recentemente, ela percebeu que algum dos seus itens mágicos desapareceram. Pode ser apenas a imaginação dela, mas ela também não tem dormido muito bem. História número 2 Goblins – Demônios como Rakshasas Depois de conseguir poplar que apareceu em seus despojos do pecado, Diabel retorna para a base de operação na cidade subterrânea. Enquanto pensava em estudar poplar e tirar algum tempo para descansar antes de ir atrás do próximo despojos do pecado, um som alto e explosivo de repente reverberou pelo ar, e incontáveis faróis perfuraram a escuridão. Ei, bruxa negra, estávamos esperando por você. Vocês de novo não. A batalha habitual começa. Os motoqueiros Goblins são um grupo de bandidos que usam a área ao redor da torre que paira sobre a cidade subterrânea como quartel-general. Muitos Goblins com origens diferentes servem sob seu líder, Gobonga. Domando loucamente as feras mágicas que vagam pela área para se tornarem as suas motocicletas, eles passam o dia personalizando-os. Geralmente influenciados pela promessa de dinheiro, eles constantemente enfrentam Diabel Star para reivindicar a sua recompensa, mas sempre acabam sendo espancados. Há muitos que desistiram de derrotar a Diabel Star, por isso decidiram arriscar sua vida roubando seus tesouros. Com seu pacto de sangue, o lema dos motoqueiros Goblins, eles aceleram os motores de suas almas. Para guardar os tesouros roubados, eles usam o motoqueiro Goblin Troika Griari. Eles são gigantescos, mas infelizmente eles são extremamente lentos e dizem que nunca foram vistos no campo de batalha. Sempre que os membros fugiam, eles gritavam, você tem sorte que Troika não estar aqui para lidar com você. Mais uma vez, os Goblins enfrentam Diabel Star. Ela tenta usar Poplar pela primeira vez, mas ele estava dormindo para a surpresa da bruxa. Colocando os olhos no ser misterioso, o esquadrão de distração Goblin manteve a Bruxa Negra afastada, permitindo que os Goblins conseguissem roubar Poplar, que dormia durante toda a comoção explosiva. Mas antes que eles pudessem se alegrar, seus sorrisos se transformaram em medo quando a Bruxa Negra começou a varrer os seus aliados com sua forma do diabo. Diante do perigo iminente, o líder Gobonga decide apostar tudo, soltar a fera mágica altamente perigosa, a besta enlouquecida dos Goblins, que embora tenha sido capturada pelos Goblins, foi selada no depósito do Kais por não poder ser domesticada por nenhum deles. Agindo sem se importar com amigos ou inimigos, parece que a fera tem alguma magia misteriosa armazenada em seu corpo. Sentindo essa magia, apesar de dormir durante toda a confusão dos Goblins, Poplar finalmente acordou. Se sentindo faminto, Poplar ou vai devorar, ou vai ser devorado pela fera que emana uma magia deliciosa. Apesar da diferença de tamanho, Poplar conseguiu engolir a fera inteira, mas algo parece errado. Naquele momento, Poplar se transformou em um grande demônio de fogo. Agitando-se enquanto era controlado por Diabelstar, o demônio de fogo jogou Gobonga e os Goblins para o céu. Eles eram realmente rápidos em fugir. Diabelstar estava exausta, enquanto os motoqueiros Goblins em fuga gritavam que da próxima vez eles iam vencer. Por hora, ela queria descansar. Uma sombra branca aparece de repente e sem dar a Diabelstar um momento para responder, ela sela a magia do grande demônio de fogo. Reset, é você? Essa forma, essa magia, nunca vou esquecê-las. O tempo para por um instante. A nova bruxa que apareceu, habilmente usou seus despojos do pecado para colocar Poplar e Diabelstar em um sono profundo. Os ponteiros do relógio se movem mais uma vez.